O programa Saber Direito dessa semana é com o professor Jorge Renato Reis. O curso é sobre direito do inquilinato. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Olá pessoal, eu sou o professor Jorge Reis, professor de Direito Civil. E nós vamos tratar durante essa semana aqui no Saber Direito sobre uma área bastante específica dentro do direito civil, que é o direito imobiliário. E mais ainda dentro do direito imobiliário, o direito do inquilinato. E especificando um pouquinho mais ainda, como tema central do nosso estudo da semana, que é a locação urbana. Mas antes de nós adentrarmos, propriamente dito, ao estudo, vamos verificar as espécies de locações que nós temos regulada pela legislação brasileira. Inicialmente, a legislação, a regulação dos bens móveis, que dividimos entre bens móveis e bens imóveis. Os bens móveis continuam regulados pelo Código Civil do artigo 565 ao artigo 578. Já os bens imóveis mereceram, por parte do legislador, uma proteção especial. Por quê? Porque no antigo Código, o Código de 1916, ainda vigorava a ideia da igualdade formal. Ou seja, todos são iguais perante a lei, sem que houvesse a proteção das partes hipossuficientes. O que, de certa forma, foi um pouco corrigido pelo nosso atual Código, que já tem uma visão mais social. Mas isso necessitou, então, que o legislador do século passado, o legislador do século XX, criasse leis esparsas, retirando matérias de direito civil, do Código Civil, para uma proteção especial. Isso aconteceu com a relação inquilinária dos bens imóveis. Mas, ainda nos bens imóveis, nós temos que distinguir entre o imóvel rural e o imóvel urbano. O imóvel rural é aquele, segundo conceitua o Estatuto da Terra, no seu artigo 4º, é o imóvel rústico destinado à atividade agrícola, à atividade pecuária e à atividade agroindustrial. Depois, o Decreto 59.566, de 1966, veio aumentar esse rol. No seu artigo 3º, trouxe também a atividade extrativa e atividade mista, ou seja, quando houvesse mais de uma dessas atividades. Já o imóvel urbano é aquele por exclusão, ou seja, se não for uma dessas cinco atividades regulada pela legislação dos contratos agrários, vai ser, então, o imóvel urbano. Então, observe que não é o que determina o tipo de contrato a regular o imóvel, não é a localização do imóvel. Nós poderemos ter, por exemplo, um imóvel, um salão de baile, em uma área rural de um determinado município do Brasil. Esse salão de baile, embora esteja na área rural, quando for locado, terá sua regulação pela Lei nº 82.45, de 18 de outubro de 1991, 1991, desculpe, que é a lei que trata do inclinato urbano. Muito bem, dito isso, nós, então, já dissemos também qual a legislação que trata de cada área. Imóvel rural é o Estatuto da Terra, Lei 4.504, de 64, e o seu decreto regulamentador, que é o Decreto 59.566, de 1966. E o imóvel urbano, então, por exclusão, pela sua destinação, é a Lei nº 82.45, de 1991. Mas, ainda, esta Lei nº 82.45, traz no seu artigo 1º, algumas exclusões, algumas exceções a essa regra. Ou seja, se o imóvel, ainda, apesar de ser urbano, mas pertencer à União, aos Estados, aos municípios, ou alguma das suas autarquias ou fundações, este imóvel não merecerá a proteção da Lei nº 82.45, de 1991. Por razões óbvias, esse imóvel pertencente ao bem público, portanto, será regulado por normas administrativas. Também, o artigo 1º da Lei tira da sua proteção aqueles boxes de estacionamento, ou seja, as vagas de garagem, quando alugadas separadamente do apartamento ou da sala comercial, por exemplo. Porque, se fizer parte da locação da sala, da loja ou do apartamento, esse box é acessório. E, como acessório, segue a regra do principal, então, também seria regulada pela Lei nº 82.45, de 1991. Mas, quando alugado separadamente, como ocorre nos prédios garagens, muito comum nas grandes cidades brasileiras, essa locação, então, não merecerá a proteção da Lei do Inquilinato, que é uma lei que protege, sim, o inquilinato, é uma lei que busca proteger a parte hipossuficiente, ou seja, a parte considerada mais frágil na relação, que é o inquilino. E vai ser regulada pelo Código Civil, nos artigos 565 a 578, que eu referi. Da mesma maneira, ocorre com o aluguel dos espaços para publicidade, dos outdoors, que tem muitos também nas cidades. Então, esses espaços, esses cartazes que ocorrem, essas locações, não são reguladas também pela Lei do Inquilinato, mas, sim, pelo Código Civil. E, ainda, diz o artigo 1º da lei, os aparte-hotéis, que, embora tenham locações mensais, anuais, enfim, recebem também a proteção da lei, mas, sim, vão receber a proteção do Código Civil, melhor, do Código Civil, não. Nesse caso, das regras de hotelaria normal. Muito bem, dito isso, nós entendemos, então, as espécies de locações e qual a legislação que vai regular cada uma delas. E isso é fundamental, nós termos esse conhecimento, porque, embora nós façamos uma locação e façamos esse contrato de acordo com uma legislação que não é a correta, quando ela for levada em juízo, ela vai receber a regulação daquela norma que, efetivamente, lhe caracteriza. E, aí, nós podemos estar prejudicando locador ou locatário, se, eventualmente, tivermos observado uma norma que não aquela que lhe regula especificamente. Muito bem, passemos ao artigo 2º. Nós vamos, durante as nossas aulas, buscar, dar uma sequência, mais ou menos, conforme a lei do inquilinato. Mais ou menos, porque nós tínhamos que separar por assuntos. Hoje, nessa nossa primeira aula, nós estamos tratando a parte geral. Então, vamos buscar seguir essa parte, essa fase inicial da lei. No artigo 2º da lei, ela traz aquela situação da possibilidade de mais de um inquilino ou de mais de um locador. Muito bem, como é que funcionam as relações aí? Embora a regra do direito civil seja a regra da subsidiariedade, aqui, na lei do inquilinato, por força do artigo 2º, vai vigorar a lei da solidariedade. E o que significa isso? Significa que, se houver mais de um inquilino ou mais de um locador, eles são solidários entre si. Então, por exemplo, nós temos dois locadores. Neste caso, o inquilino vai se desobrigar da sua obrigação de pagar o aluguel, se pagar a um ou ao outro. Ou seja, pode pagar para qualquer um que estará se desobrigando, porque há solidariedade entre eles. E este que recebeu, por sua vez, fica obrigado a dividir com o outro, se assim for o combinado entre eles. Agora, se no contrato constar que ele deve pagar uma parte a um e outra parte a outra, bom, aí então, logicamente, que ele terá que seguir o contrato. Também é o caso se houver mais de um inquilino. Neste caso, o locador pode cobrar a totalidade do aluguel, tanto de um inquilino quanto de outro. E aquele que pagar, em consequência, também poderá buscar via regresso contra os demais. E se houver reajuste, ou seja, quando o locador buscar o reajuste desse aluguel, neste caso, ele terá, então, que buscar o consentimento de todos. Seria uma exceção a essa regra da solidariedade que exige que todos anulam. Muito bem, quanto ao prazo do aluguel, é comum as pessoas leigas acharem que é obrigatório o prazo de 30 meses, que é um prazo que nós vamos ver na próxima aula, unicamente para denúncia, para permitir a denúncia vazia ou a denúncia sem motivos a partir do 31º mês. Mas não é um prazo de lei. Ou seja, locador ou locatário não estão obrigados a seguirem este ou outro prazo. O prazo é livre. A única coisa que a lei determina é que, se este prazo contratual for superior a 10 anos, o que é comum para as locações industriais, para os postos de combustíveis, essas locações maiores, por exemplo, neste caso, então, a lei exige que haja a anuência do cônjuge ou do companheiro na união estável. Companheiro ou companheira na união estável que está equiparado ao casamento, sabemos disso. Ou seja, se o contato de locação tiver um prazo maior de 10 anos, há necessidade de anuência. Porque, em regra, não há necessidade. Porque o contato de locação é um contato de direito pessoal. Logo, não há necessidade de anuência do cônjuge. Mas, e se não houver anuência? E se o locador, ao fizer este contrato, locador, inquilino, não buscaram a anuência do cônjuge? O contrato é nulo? Não, lógico que não. A única situação que a lei prevê é que, naquele prazo que ultrapassar 10 anos, não obriga este contrato o cônjuge que não anuiu. Então, se eu fiz por 15 anos, passados 10 anos, o meu cônjuge pode ir buscar a rescisão do contrato. Que eu, como fiz, estaria obrigado ao prazo, o cônjuge não está. Então, o cuidado que, muitas vezes, os inquilinos têm que ter, nesse sentido, porque buscam um prazo maior, porque é o prazo necessário para que possam se compensar dos investimentos que, eventualmente, tenham feito no imóvel locado. Especialmente, então, quando destinado à indústria, ao comércio, etc. Muito bem. Vamos verificar agora, dando sequência à nossa lei, vamos verificar os casos de substituição subjetiva. O que é isso? É quando muda alguma das partes do contrato. Então, nós temos lá o locador, original, e locatário ou locatários originais. Quando uma dessas partes mudar, seja por morte, seja por separação, seja por sessão, sublocação, enfim, vai haver alguns regramentos específicos que a lei determina. Vamos ver, então, cada um desses casos. Primeiro, quando há a morte do locador, que está prevista lá no artigo 10 da lei do inquilinato. Bom, no caso de morte do locador, é a regra geral. Os herdeiros desse locador subrogam-se na condição de locadores. Herdeiros ou herdeiro, aqueles que estiverem na sucessão hereditária. Então, a locação continua, não há nenhuma interrupção e mantém-se esses herdeiros co-obrigados, ou seja, na subrogação daquela condição de locador, tendo que obedecer ao contrato. Então, por exemplo, não vai dar direito ao herdeiro de retomar o imóvel. Não, ele tem que obedecer ao contrato e, se o contrato permite a retomada, ele vai poder retomar. Caso contrário, ele está obrigado ao contrato, como estava o decujus, logicamente. Muito bem, a segunda situação de substituição subjetiva é quando ocorre, então, a morte do locatário. Aqui, a lei, no seu artigo 11, regula de uma forma mais específica. Ou seja, ela elenca, diferentemente de sucessão hereditária, porque nós não estamos falando aqui de patrimônio, estamos falando aqui de sucessão num contrato. Então, ela elenca quais pessoas podem se subrogar na condição de locatário. Inicialmente, ela traz o conge sobrevivente. O conge ou companheiro sobrevivente, o viúvo ou a viúva, ou o companheiro que permanecer no imóvel. Sempre equiparando aqui, por força do artigo 1725 do Código Civil, nós sabemos disso, sempre equiparando a união estável ao regime de casamento. Então, para nós, aqui no contrato, é indiferente nas duas situações. Muito bem, então, o conge ou companheiro que permanecer no imóvel, subroga-se nas condições de locatário, assume direitos e obrigações relativos àquele contrato. Mas, se não há o conge sobrevivente, quem, então, está elencado pela lei para assumir essa condição? Os herdeiros necessários. Então, os filhos ou os pais do locatário original. Então, esses, então, assumem essa condição e subrogando-se nesses direitos e obrigações da condição de locatário. Mas, se não há herdeiros necessários, a lei traz mais um rol que seria outro qualquer dependente econômico, seja parente ou não, desde que comprovadamente seja dependente econômico, e mais, morasse no imóvel à época da morte do locatário original. Então, ele se subroga nessa condição. E esta subrogação é automática. O que a lei passa a exigir agora, em parágrafo único, é que haja, tanto nesse caso como depois nós vamos ver no de separação, é que haja a comunicação ao locador ou ao fiador, se esta for a modalidade de garantia. Mas, vamos ver isso depois, quando nós falarmos da dissolução, ou melhor, falarmos da substituição no caso de separação ou divórcio. Também, há uma situação da locação não residencial, porque nesses dois casos de morte locador e morte locatário, nós estamos falando da locação residencial. Embora a morte do locador também vale para a locação não residencial. Mas, no caso da morte do locatário, é diferente, porque aí é uma empresa, normalmente, é uma pessoa jurídica. Então, quem é que se subroga nessa condição? A sucessão do negócio. Aquele que no contrato social ou, de fato, vier a suceder no negócio. Então, há a previsão por lei nessa situação para a locação não residencial. Muito bem, vamos ver agora os casos de substituição. A separação judicial de fato, o divórcio ou a dissolução da união estável, que está lá no artigo 12. Diz a lei, nesse artigo 12, que o cônjuge sobrevivente, desculpa, que o cônjuge ou ex-cônjuge ou companheiro ou ex-companheiro, porque nós estamos falando do divórcio, nós estamos falando da separação de fato, nós estamos falando da separação judicial e estamos falando da dissolução da sociedade de fato. Então, em alguma dessas situações, o cônjuge ou companheiro que permanece no imóvel subroga-se nessa condição de locatário. Aqui exige a lei que haja, como eu tinha dito antes, que haja a comunicação para o locador e para o fiador, se houver a fiança como garantia do contrato. E, se não comunicar, se não comunicar, pode entender o locador como infração contratual e buscar o despejo baseado no artigo 9, inciso 2 da lei, que permite quando há infração contratual. Em comunicando, em havendo a comunicação, o fiador, se essa for a modalidade de garantia, nós tínhamos referido, o fiador tem 30 dias depois de receber a comunicação para exonerar-se, ou seja, vai notificar o locador, dizendo que não tem mais interesse em manter-se garantindo aquele contato, porque a fiança, nós sabemos, é um contato pessoal, um contato personalíssimo, e a confiança, portanto, era com aquele cônjuge que era o locatário original. Em razão do falecimento dele, ou em razão da separação, como dissemos, então, permanecendo o outro cônjuge, não há mais essa relação de confiança, e, consequentemente, então, não haveria razão desse fiador permanecer nessa condição. Então, ele notifica locador e inquilino, dizendo do seu desinteresse de permanecer nessa condição, mas a lei, ainda assim, o obriga a permanecer como fiador por mais 120 dias. Ou seja, neste caso, então, ele sai, ele vai ficar obrigado pelos 120 dias, fim dos quais, então, ele está desobrigado. Temos o caso da seção da sublocação do empréstimo, que nós vamos ver depois de ouvirmos, então, uma pergunta dos nossos alunos. Vamos ouvir, então, a pergunta. Neste caso, do reajuste do aluguel, se houver a concordância, o acordo mútuo, ou seja, locador e locatário ajustam o novo aluguel a qualquer tempo. A qualquer tempo pode fazer esse acordo, estabelecer um novo valor. Agora, se somente uma das partes pretende esse reajuste, seja para maior, seja para menor, para maior, logicamente, pelo locador, para menor, por óbvio, pelo locatário, aí é diferente. Aí, a lei, no seu artigo 19, prevê a ação revisional de aluguel, que só pode ser proposta de três em três anos, ou seja, três anos depois do início do contato ou três anos depois do último reajuste. Então, não pode a qualquer tempo. Tem que obedecer essa determinação legal. Muito bem. Voltamos, então, para os casos de substituição subjetiva do contrato de locação. Estamos na última hipótese regulada pela lei, no seu artigo 13, que é a cessão da locação, a sublocação ou o empréstimo. Na verdade, são três situações distintas, reguladas por um mesmo artigo. Porque na sessão, e nessas três situações, por óbvio, tem que haver a anuência do locador. Porque se o locador não anuir em uma dessas três hipóteses, nós estamos falando de infração contratual. Então, tem que haver a concordância. Mas, muito bem, vamos analisar cada uma delas. Na sessão, o locatário original sai dessa condição e cede o imóvel a uma terceira pessoa. Então, nós vamos ter as figuras do sedente, que é o locatário original, do cedido, que é o locador, e do sessionário, que será o novo locatário. Então, tem que haver, logicamente, a concordância do cedido, que é o locador. E o sedente sai da relação, adentrando essa relação na condição de locatário, então, o sessionário. Por isso, substituição subjetiva. Substitui o locatário por outro. Mantém-se o contrato em toda a sua estrutura e assume esse contrato, subrogando-se nessa condição uma outra pessoa que não mais o locatário original. A outra hipótese é a hipótese da sublocação. A sublocação também, como dissemos, tem que haver a autorização do locador. É a situação mais comum dessas três figuras. E, se não houver, vai caracterizar, como dissemos, a infração contratual, permitindo ao locador que busque a retomada do imóvel. Muito bem. Na sublocação, forma-se um novo contrato. Diferentemente da sessão, aqui o locatário original não sai da relação. Por isso, eu acho até que é uma falta de técnica, chamar aqui de substituição. Porque, na verdade, não se substitui. O locatário original permanece, obrigado. Mesmo que nós falemos aqui da sublocação total. Ou seja, subloca-se todo o imóvel a uma terceira pessoa. Mesmo assim, se é sublocação, então permanece o locatário nessa condição, obrigado ao locador. E as relações que vão se formar entre locador e sublocatário, são relações indiretas. Porque haverá um outro contrato, uma outra relação jurídica, que é sublocatário, sublocador. Sublocador, esse que é o mesmo locatário que formava e continua formando a relação originária com o locador. Então, neste caso, o sublocatário está obrigado ao pagamento de aluguel ao sublocador e esse, por sua vez, paga o aluguel ao locador. Eu disse aqui que há um vínculo indireto. Não há vínculo direto entre a figura do locador e sublocatário. Mas a lei traz algumas figuras de vínculo indireto. Por exemplo, se o locatário deixa de pagar o aluguel para o locador, esse locador pode notificar esse sublocatário e ele, então, estará obrigado a repassar o valor do seu aluguel, aquilo que ele pagava ao locatário, para o locador. Se não o fizer, estará pagando mal e poderá ser compelido a pagar novamente. Então, cuidado com isso. Também traz a lei outras situações. Por exemplo, o direito de preferência, que nós vamos ver mais adiante. O direito de preferência, se a sublocação for total, é do sublocatário e não do locatário. O direito à renovação da locação, porque o fundo de comércio, se a sublocação for total, é do sublocatário e não do locatário. Então, o direito à renovação do contrato, através da ação renovatória, também é do sublocatário e não do locatário. Mas, aqui, como dissemos, então, mantém as duas relações. Não há, efetivamente, a substituição, como ocorreu na sessão. De igual maneira, nós vamos ter a situação do empréstimo. O empréstimo é a sessão gratuita do imóvel, da posse do imóvel, a uma terceira pessoa. Então, permanece o locatário original, permanece obrigado ao contrato, não há o afastamento dele, ele continua obrigado, mas adentra na condição, então, de novo locatário, ou simplesmente de um sucessor temporário, de um substituto temporário nessa locação, a figura do novo locatário. Mas, mantém a figura original do contrato de locação. Então, aqui também, entendemos não haver a substituição subjetiva, como ocorreu na sessão. Muito bem. Dito isso, nós podemos agora verificar a situação do aluguel. Como é que fica o valor do aluguel? Há um valor tabelado? Quem determina esse valor? Logicamente que não há aluguéis tabelados. O aluguel é de livre convenção entre as partes, de acordo com as regras de mercado. O valor da locação, o mercado determina e as partes combinam entre si. O que a lei regula, que é a mesma regra do plano real, que regulou o reajuste dos contratos, é que esse reajuste tem que ser anual. No passado, ele já foi semestral, foi trimestral, quadrimestral e nas locações não residenciais, foi até mensal. Mas, agora, por força do plano real, já bastante antigo, de 94, esses contratos têm reajustes anuais. E aí, qualquer índice de eleição das partes, combina o índice, estabelece no contrato, e aí o contrato vai ter, então, o reajuste anual de acordo com o índice escolhido. Então, não há aí nenhuma regra maior da lei do inclinado. A regra do reajuste anual, inclusive, não é da lei do inclinado, é da lei do plano real. Muito bem, agora, também não há obrigatoriedade que a periodicidade seja mensal, como é normal na relação locatícia urbana. Ela pode ser semestral, ela pode ser anual, como é o arrendamento rural, por exemplo, ela pode ser bimestral, enfim, é como as partes combinam. A regra da mensalidade, de pagamento mensal, é em razão da forma de remuneração também do locatário, que são os pagamentos de salários mensais. Caso ele tenha outras formas de remuneração, pode combinar também com o locador outras formas de pagamento, de periodicidade, não há problema nesse sentido. Também, não há obrigatoriedade que o valor do aluguel seja fixo. Ele pode ter uma parte fixa e outra variável. É muito comum nos shopping centers, por exemplo, a alocação das lojas, que uma parte é fixa e outra dependendo do faturamento da loja. Então, isto também é possível. O que há uma regulação também, não da lei do inclinado, mas da legislação que regula esse tipo de contrato, é as formas que não podem ser de correção. Ou seja, eu não posso corrigir o valor do salário mínimo. Desculpa, eu não posso corrigir o valor do aluguel pelo salário mínimo. Também não pode ser em moeda estrangeira e também não pode ser pelo ouro. Ou seja, mas isso vale para todos os contratos, não é regra específica do aluguel. Então, tem essa situação. Uma outra especificidade do pagamento do aluguel é que a lei proíbe. Agora sim a lei do inclinado. Agora sim a lei do inclinado, e como eu disse antes, que é uma lei protetiva ao inquilino. Então, neste caso, ela proíbe o pagamento antecipado do aluguel. Ou seja, ela proíbe que se exija, que o locador exija do inquilino o pagamento antecipado. E só tem duas exceções a essa regra. Que é, naquele contrato em que não houver nenhuma das garantias locatistas previstas, ou seja, o contrato não tem nenhuma garantia, então é permitido que o aluguel seja pago até o sexto dia do mês vincendo. Ou seja, aluguel de março, pagamento até o dia 6 de março. Porque a regra qual é? Que o aluguel de março, que vence no dia 31 de março, o último dia do mês, possa ser pago até o sexto dia do mês seguinte ao vencido. Ou seja, até o dia 6 de abril. Neste caso, então, como não há nenhuma garantia, vai ser até, pode ser até o sexto dia útil do mês vincendo, o próprio março. E a outra situação é a alocação por temporada. A alocação por temporada, que é aquela alocação residencial de curto prazo, ou seja, de no máximo 90 dias, seja para tratamento de saúde, ou para a realização de algum curso, enfim, a necessidade varia de caso a caso. Mas, no máximo, 90 dias. Não pode ser superior a 90 dias, se não passa a ser por prazo indeterminado e entra na regra comum. Então, essa alocação por temporada também permite à lei que o locatário pague integralmente o valor do aluguel na entrada. É muito comum nas regiões do Brasil, de veraneio, nas praias, nos litorais brasileiros, é bastante comum esse tipo de locação. Vamos agora à segunda pergunta dos nossos alunos. Vamos ouvi-lo. O locador pode exigir antecipado o pagamento do aluguel? Muito bem, exatamente o que acabamos de referir aqui. Ele não pode exigir. Mas, veja, aqui há uma diferença. Eu vou aproveitar a pergunta, porque há uma diferença entre exigir e oferecer. É muito comum o locatário que vai fazer uma alocação não por temporada, mas de curto prazo. Por exemplo, eu vou ficar em Brasília um ano fazendo um determinado curso de pós-graduação. Então, eu combino com o locador que ele vai me alugar o apartamento dele, que é próximo à universidade, que me interessa, e eu vou pagar antecipado esse um ano. Mas eu vou pagar antecipado porque ele vai me dar um desconto, um desconto que me interessa, um desconto bastante grande no valor de mercado do aluguel. Então, eu vou lá e quito a alocação do ano inteiro, porque é meu interesse, meu interesse de locatário. Então, eu quito. Então, não houve a exigência. Não houve a exigência. Eu ofertei. Mas, há um cuidado muito grande aqui, porque exigir o aluguel antecipado, nós vamos ver depois, é considerada contravenção locatícia. Então, é uma contravenção penal. Então, temos que cuidar para que não haja a caracterização do exigido, mas sim que realmente tenha sido ofertado. Então, aí no contrato tem que ficar muito claro que é interesse do locatário em pagar de forma antecipada esse valor do aluguel, para que não corra o caso de contravenção a posteriori. Muito bem. Vamos, então, continuar a nossa temática. Quando nós falamos da sublocação também, a lei traz algumas regras especiais para a sublocação. Por exemplo, ela não permite que o valor da sublocação seja superior ao da alocação. Por que isso? O legislador aqui pensou em proteger aqui a figura do proprietário. Ou seja, não permitir que uma terceira pessoa não proprietária explore o proprietário buscando uma remuneração muito maior que aquela que o locador proprietário está cobrando dele. Então, ele limita ao valor da própria alocação. A única exceção a este caso, que a própria lei traz, é nos casos das habitações coletivas ou multifamiliares, ou seja, quando mais de uma família habita o mesmo imóvel. Os famosos cortiços. Então, neste caso, como esse locatário vai fazer a figura também do administrador, ele que vai administrar estas locações, a lei permite, então, que ele possa cobrar na totalidade dos aluguéis, somando todos os valores, no máximo até o dobro da alocação. Então, ele vai ganhar um aluguel como forma de remuneração pela sua administração. Um valor de aluguel semelhante àquele que ele paga ao locador. Então, é a única situação de exceção a essa regra. Mas e se acontecer do locatário descobrir que ele está pagando um valor bem mais alto ao sublocador do que o sublocador, que é o locatário, paga ao locador? Ele pode buscar na justiça a redução do seu valor de aluguel. Então, justamente a ideia também, eu disse aqui antes, proteger o locador, proprietário, também aqui, é proteger o inquilino de ser explorado por um terceiro. Então, neste caso, ele também vai poder buscar redução desse valor do aluguel. Ainda com relação ao aluguel, nós temos agora os acessórios do aluguel. Ou seja, mais especialmente o IPTU, de quem é a responsabilidade pelo pagamento do IPTU. Esta é uma dúvida permanente e que traz grandes preocupações às imobiliárias, aos proprietários, aos locatários, enfim. Então, quem paga o IPTU? A regra é clara, quem paga o IPTU é o locador. Entretanto, permite à lei que este locador repasse esse valor do IPTU no contrato para o locatário. O que é comum e possível, até porque a posse desse imóvel está com o locatário. Então, há um entendimento que até por justiça é ele que tem que pagar esse imposto, que, embora seja um imposto sobre a propriedade, mas é um imposto pelo uso da propriedade. Então, se quem está usando é o proprietário, a ele cabe esse pagamento, desde que esteja escrito no contrato e esteja de forma clara, destacado no contrato. Lembro-me, inclusive, que no advento da lei, houve várias ações do Ministério Público, nesse sentido, exigindo que locadores e imobiliários destacassem este encargo que é do locatário. Como é a conta de luz, como é a contribuição condominal, como é a conta da água, enfim. Então, são os encargos locatícios que passam a ser, então, do locatário. Também é uma situação bastante curiosa nesse problema do IPTU. Normalmente, as administrações municipais, no início do ano, estabelecem um desconto para quem pagar antecipado o pagamento. Há aquele pagamento parcelado durante o ano, mas quem paga antecipado recebe um desconto determinado por cada município. Muito bem. Se, eventualmente, o locador, proprietário, vai lá e paga antecipado, esse desconto é dele. Ao repassar o valor para o inquilino, de forma mensal, o inquilino vai pagar o valor integral. Porque quem pagou antecipado foi o locador. Então, não pode o inquilino, não, mas você pagou um valor menor e eu também quero pagar. Neste caso, não, porque ele antecipou. Se o inquilino quiser antecipar, é dele o desconto. Ou seja, o desconto é daquele que antecipou o pagamento, seja locador, seja locatário. Uma outra questão que envolve tanto locação residencial quanto locação não residencial, mas é muito mais comum, é na locação não residencial, é o famoso direito de preferência. Direito de preferência. Há ou não há direito de preferência na aquisição do imóvel por parte do locatário? Há. Há direito de preferência. E, em consequência, o locador, sempre que pretender vender o imóvel, enquanto estiver ele locado, deverá antes oferecer ao inquilino, que terá preferência em igualdade de condições com terceiros. Então, ele deve notificar o inquilino, dizendo das condições do negócio, do preço, da forma de pagamento, enfim, todas as condições do negócio, para que o inquilino, então, no prazo de 30 dias, diga se aceita ou não a proposta. Se ele não se manifestar, nesse caso é um dos poucos casos em que o silêncio é manifestação de vontade, porque nós sabemos que aquela expressão, quem cala a consciente, não é uma expressão jurídica, então, e somente o é, quando a lei é assim ou determinar, e esse é um dos casos específicos. Muito bem. Então, neste caso, se o inquilino recebeu a notificação do locador com a proposta de venda, não se manifesta no prazo de 30 dias, ele, então, entende-se que ele não aceitou a proposta e o locador, então, está liberado para vender a terceiros naquelas condições estabelecidas. Porque, se mudar as condições, tem que ofertar de novo. Então, naquelas condições oferecidas ao inquilino, ele está liberado para vender a terceiros. Mas e se o locador não fizer a notificação, não oferecer ao inquilino, o que é que acontece? Bom, aqui nós temos duas situações. Se esse contrato de locação estiver averbado na matrícula do imóvel, neste caso, então, nós temos uma situação de direito real. E esse direito do locatário passa a ser um direito real. Em consequência, se o locador não ofertou para o locatário, o locatário terá um prazo de 180 dias após o registro da aquisição pelo terceiro, para, em depositando o preço do negócio, aquele valor que consta na escritura pública, cuidem isso, o valor que consta da escritura pública, ele depositando aquele valor, mais o valor das despesas, da escritura e outra despesa que ocorrer, ele, então, pode adjudicar o bem, ou seja, ele vai fazer uma aquisição forçada. Ele vai entrar com essa ação contra o locador, antigo locador, e contra o terceiro adquirente, depositando esse valor. Então, somente se o contrato estiver averbado na matrícula do imóvel, junto ao serviço de registro de imóveis da comarca onde se situa aquele imóvel. Mas, e se não estiver averbado, não há direito de preferência? Bom, o direito de preferência se mantém de qualquer maneira, mas daí nós não estamos mais falando de direito real, porque aí o adquirente não tinha, teoricamente, como tomar conhecimento da locação porque não estava publicizado através da averbação no registro imobiliário. Então, neste caso, o direito do inquilino que foi preterido no seu direito de preferência é unicamente de perdas e danos, mas ele terá que provar essas perdas e danos, ou seja, o que aquela venda que, consequentemente ou possivelmente, vai resultar numa ação de despejo ou num pedido de retomada do imóvel, aquele prejuízo que lhe causar pela não notificação. Mas ele tem que provar, a jurisprudência é clara nesse sentido, não basta alegar. Ele tem que provar qual o prejuízo que ele teve pela sua não notificação. Inclusive, se o locador, diz a jurisprudência, se o locador comprovar durante o processo que ele não tinha condições de adquirir, ainda que notificado, ele estará, inclusive, liberado dessa indenização de perdas e danos. Bastante interessante essa matéria, bastante discutível, inclusive, esta matéria. Então, veja, nós temos tanto uma situação de direito real, quanto uma situação de direito pessoal. E as consequências variam em função desse registro. Então, a importância de se fazer a averbação do contrato de locação, especialmente quando for um contrato não residencial, como eu disse antes, a maior importância está aí, quando o locatário faz um investimento bastante grande num contrato, num imóvel. Então, ele faz lá uma locação de um prazo maior, faz um investimento no imóvel com a experiência de retomar, de buscar aquele investimento ao longo do prazo do contrato e é surpreendido pela venda do imóvel pelo locador. E aí, pode amargar um prejuízo. Então, neste caso, é importante que esteja averbado o contrato no cartório de registro imobiliário, que pode ser feito pela via do inquilino. Ou seja, basta pegar a via do contrato do inquilino e levar até o registro imobiliário que ele poderá fazer esta averbação. Muito bem. No caso ainda do direito de preferência, como eu tinha dito antes na sublocação, se a sublocação do imóvel for total, esse direito de preferência não é do locatário, mas do sublocatário. Então, o locador deverá notificar o sublocatário, porque é dele o direito de preferência. Mas e se houver mais de um inquilino? O imóvel é maior e há mais de um inquilino no mesmo imóvel. De quem é a preferência? Em regra, é do locatário mais antigo. Uma regra bastante específica da locação urbana. Em um primeiro momento, é o locatário mais antigo que tem preferência na adjudicação desse imóvel. Mas se os contratos estiverem o mesmo prazo, ou seja, não há locatário mais antigo, aí também, como regra especial, é do locatário mais idoso. Então, é uma regra específica para a locação urbana. Mas também aqui há que se ver que esse direito de preferência melhor só alcança os casos de dação em pagamento e compra e venda. Ou seja, não alcança, não existe direito de preferência para permuta, não existe direito de preferência para doação ou para venda judicial. Então, só estão unicamente na compra e venda e na dação em pagamento, por razões óbvias. Como é que eu vou igualar condições numa doação, por exemplo, ou mesmo numa permuta? Eu posso dar até um imóvel mais valioso, mas a regra da preferência é a igualdade de condições. E aí é uma questão subjetiva, no caso de permuta, muito especialmente. Muito bem. E se houver, se o imóvel tiver mais de um proprietário, o imóvel local for mais de um proprietário? Há também, pela lei, pelo Código Civil, o direito de preferência do condomínio. E pela legislação inquilinária, há o direito de preferência do inquilino. Qual prefere, nesse direito de preferência, o condomínio, detentor de direito real, ou o inquilino, detentor de direito pessoal? Ou mesmo, no caso de averbado de direito real? Neste caso, o artigo 34 da lei 82.45 de 91, dá preferência ao condomínio. É dele, portanto, o direito de preferência na aquisição do imóvel condominal. Passemos agora a um outro assunto bastante interessante e que é de interesse muito grande, tanto de locadores quanto de locatários, que diz respeito às benfeitorias, aquelas reformas, aquelas obras que são feitas no imóvel locado pelo inquilino. Então, a quem cabem essas benfeitorias ao final da locação? É do locador ou do locatário? Muito bem. E para fazer as benfeitorias, eu preciso de autorização do locador ou eu, locatário, posso fazê-las simplesmente, livremente? A lei estabelece algumas regras. Então, primeiro, a lei divide essas benfeitorias em três tipos, em três espécies. As benfeitorias necessárias, as benfeitorias úteis e as benfeitorias voluptuárias. Vamos entender cada uma delas. Benfeitoria necessária é aquela que é da própria manutenção do imóvel, ou seja, necessita ser feita até para que o imóvel possa continuar sendo utilizado, porque senão ele pode até se deteriorar se não for realizado. Por exemplo, veio um vendaval e destelhou a casa. Então, a reposição desse telhado é uma benfeitoria necessária. E, neste caso, não há necessidade de autorização do locador para que o inquilino o faça. Ele pode simplesmente fazer e depois buscar a indenização dessas benfeitorias frente ao inquilino. Desculpa, frente ao locador. E se o locador não as indenizar, ele tem direito de retenção do imóvel sem pagamento do aluguel até que haja essa indenização. O outro tipo de benfeitoria é a benfeitoria útil. Ou seja, é aquela benfeitoria que, embora não seja imprescindível para a manutenção do imóvel, como são as necessárias, mas aumenta a utilidade do bem. Então, neste caso, essas benfeitorias, como, por exemplo, a construção de uma garagem na casa, a construção de um muro, são benfeitorias úteis. Esse tipo de benfeitoria precisa de autorização do locador para que sejam feitas. E também geram o direito de retenção, como eu referi. Então, têm que ser indenizadas pelo locador, ser autorizadas, obviamente, e são indenizáveis e dão direito de retenção. As obituárias, por sua vez, que são aquelas benfeitorias de decoração, de paisagismo, ou de recriação, estas benfeitorias não são indenizáveis e elas podem ser retiradas do imóvel. A não ser, no caso concreto, onde haja acordo locador e locatário. Muito bem, vamos ouvir agora a nossa terceira pergunta. Vamos ouvir nossos alunos. As benfeitorias que o locatário realizar no imóvel deverão ser indenizadas pelo locador? Muito bem, esta pergunta é exatamente o conteúdo que nós estamos falando agora. É importante que se aproveite a questão para nós ratificarmos este assunto, que é um assunto bastante pertinente e gera discussão, muitas vezes, e lides judiciais entre locadores e locatários. No caso das benfeitorias necessárias, eu posso fazê-las, eu, locatário, posso fazê-las, mesmo que não haja autorização, às vezes até pela sua urgência, como o exemplo que eu dei do telhado. As úteis que vão aumentar a utilidade do prédio locado dependem de autorização. Mas, se essa autorização tem que ser escrita, e aí a importância da pergunta do aluno, tem que ser escrita? Bom, em regra sim, tem que ser provada que houve autorização. Mas a lei tem, a lei não, desculpe, a jurisprudência tem um entendimento muito claro, que é aquela situação em que o locador convive próximo ao imóvel, conhece o imóvel, e, consequentemente, vê o locatário fazendo a benfeitoria. Então, não pode, simplesmente, depois, alegar que não autorizou. Porque, se ele não quisesse que a benfeitoria fosse feita, ele deveria ter agido antes, de modo a impedir que a obra se realizasse. Ora, se ele viu e deixou, houve o que nós chamamos de consentimento tácito. Logo, ele passa a ser obrigado, sim, a indenizar ao locatário. Então, é importante essa distinção entre a autorização expressa e aquela autorização tácita, em que o locador vai fazer de conta que não viu, mas viu sim, comprovado isso, ele autorizou sim, porque ele não tomou nenhuma medida contrária à sua realização. Logo, ele está obrigado à indenização. E, se não indenizar, tanto a útil quanto a necessária, permite, como nós dissemos antes, o direito de retenção. Ou seja, quando o locador... Porque essas indenizações, normalmente, elas acontecem ao final do contrato, quando a sua rescisão. Aí, neste caso, então, se não houver a indenização, o locatário poderá reter o imóvel, até que o valor do aluguel compense o valor das benfeitorias, ou até que o locador as indenize. Muito bem. Respondindo à questão, continuamos no nosso assunto, agora fechando, dando uma visão daquilo que nós vimos ao longo do nosso curso do dia de hoje. Hoje, nós estudamos, de início, a distinção de imóvel urbano e imóvel rural. Vimos que a legislação que regula uma e outra varia. A legislação que regula a locação rural é o Estatuto da Terra, Lei nº 4.504, de 1964. A legislação que regula a locação urbana é a Lei nº 82.45, de 1991. Vimos a distinção do que é imóvel rural e o que é imóvel urbano, pela sua destinação, e quando houver destinação mista, é a destinação preponderante, aquela que predomina no imóvel. Vimos o aluguel, as formas de reajuste, que não há uma tabela legal nesse sentido e que é de comum em acordo entre as partes, mas que as partes, sim, se for unilateral, têm que respeitar o prazo mínimo de três anos para a proposição da ação revisional, buscando o reajuste para maior ou para menor, dependendo daquele que for buscar esse reajuste, locador ou locatário. Vimos, no caso, as condutas do locatário que, no direito de preferência, caso esse direito de preferência não lhe seja respeitado, ou seja, caso ele não receba a oferta do imóvel, ele poderá, se o contrato estiver averbado, poderá buscar a adjudicação compulsória do imóvel, ou seja, a aquisição forçada. Se não estiver averbado na matrícula do imóvel, ele, então, somente tem o direito de perdas e danos, devendo comprovar essas perdas e danos. Muito bem, encerramos a nossa primeira aula e voltaremos amanhã verificando as formas de denúncia do contrato de locação, tanto para o locador, quanto para o locatário, ou seja, quando o locador ou o locatário querem pôr fim ao contrário. Como devem, como podem fazer, quando podem fazer. Vamos ver amanhã, então. Até amanhã. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho